E é com imensa alegria que hoje estamos aqui reunidas para mais uma edição deste evento. A segunda edição da Féu Passó para Mulheres será para duas datas especiais, hein? Que é o Dia Internacional da Mulher e o Dia das Mães, que é amanhã no domingo. Hoje, neste grande evento, esperamos que vocês se divirtam. Façam novas amizades e comemorem com este espírito de mulher forte e guerreira. Cada uma com a sua história de vida. Com essa determinação para construir um mundo cada vez melhor. Mulher caindo é cuidado. É inspiração. E neste dia, nós vamos fazer a festa e vamos celebrar a todas nós. Convidamos a ponte da ExpoPred 2016 para fazer um convite a todas. Gostaria muito de estudar. Um bom dia bem animado de todos vocês. Bom dia! Bom dia! Gostaria muito de parabenizar todas as mães que estão aqui presentes. Principalmente os organizadores deste evento, já que a nossa casa está cheia hoje. E aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar a todos vocês para participarem da ExpoPred 2016, a nossa feira multissetorial, que vai mostrar um pouco mais sobre os produtos e os serviços que são feitos em Frederico Vespalho e em toda a região. A feira vai acontecer do dia 25 a 29 de maio, no Parque Municipal de Exposições de Frederico Vespalho. E a gente encontra a presença de todos os deslados. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Então, a feira contará muitas novidades, entre elas a feira de apesanato, o parque de diversões, entre todos os eventos e paralelas que teremos na nossa feira. E também teremos a via tecnológica da Suído Cultura, sem contar os três papilhões voltados para a agricultura, em parceria com a EMA Técnica Federico. Então, contamos com a presença de todos vocês, para que participem e prestigiem a nossa feira Juntos com nós. Bom dia! Bom dia! Nós também vamos ter grandes shows nacionais, que serão grandes shows gratuitos. A entrada para o parque da hipoféria será gratuita também, mas nós iremos pedir por gentileza, quem puder levar muito delimento não perecível será do lado para a identidade que iremos trabalhar na feira. Nós queremos deixar um momento muito especial para todos os participantes, um abraço muito carinhoso para todas as mães e desejar uma felicidade para todo mundo. Muito obrigada!